Andressa Urach diz que a melhor experiência que ela já teve foi ficar com três caras. Eu acho esse assunto interessante e quero comentar aqui sobre ele, né? Pra quem não conhece, Andressa Urach é aquela mulher que ficou um tempo na Universal, é uma ex-obreira da Universal que acabou se desentendendo com o Edi Macedo, e aí ela saiu da Universal. E após sair da Universal, ela voltou a fazer as coisas que fazia e até realizar desejos que nunca tinha realizado na vida dela, ou seja, ficou até pior, né? E eu não estou falando aqui pra atacar em si a Andressa Urach, essa não é minha intenção, tá? Ela faz o que quiser da vida, mas o meu objetivo aqui é distorcer a ilusão que ela passa dentro do seu vídeo, que eu nem vou colocar aqui, tá? Que é o seguinte, ela diz que foi a melhor sensação, a melhor experiência, e ainda recomenda que todas as mulheres devem fazer a mesma experiência que é ficar com três caras. Tiago, qual é o problema disso? Primeiro que há um grande risco, se você for fazer essa experiência, de se machucar, de entrar num problema muito sério. Há um grande risco de você pegar uma doença. A mensagem que ela passa pras pessoas, no sentido natural, já é problemática. No sentido espiritual, nem se fala. Porque quando você se conecta com três pessoas diferentes, você pega e acaba se tornando um com três pessoas. Olha a bagunça. Você acaba se entregando, né? E acaba se envolvendo aí num problema não só físico, mas também espiritual. É aquela busca por prazer, né? Que as pessoas hoje em dia fazem sem pensar. E eu costumo dizer, e presta bem atenção que eu vou falar que isso aqui é importante, eu costumo dizer que quanto mais a pessoa ama o mundo, mais o mundo dá um pouco dele pra ela. O mundo é como aquele sugar baby, né? Aquele velhão, né? Quanto mais você dá pro mundo, mais o mundo dá pra você. Então você olha pra um cantor, por exemplo, qual é o cantor mais popular? É aquele que canta mais? Não. É aquele que mais se dá pro mundo. O que é dar pro mundo? É se envolver com o sistema dele, com as paixões dele, com as coisas que há nele. Quanto mais dinheiro você quer, mais o mundo te dá. Quando você faz tudo pelo dinheiro. Quanto mais fama você quer, mais fama o mundo te dá. Quando você faz tudo pela fama. Quando você se entrega. Então o cantor mais famoso é aquele que vai em muita balada, é o mais descolado, é o que pega vários, é o que sai pra tudo, é que toda hora tá na mídia. Por quê? Porque o mundo, quanto mais o mundo, mais no mundo aquele cantor está, mais o mundo dá coisa pra ele, cara. O influencer é assim. Em toda área que você vê, você vai encontrar esse sentido aí. O mundo dá de mão beijada, queza e prosperidade pra aquelas pessoas que amam ele. Dá amizade, dá alegria, dá prazeres, dá três caras, quatro caras, cinco caras, três mulheres, dez mulheres, mil mulheres. Porque o objetivo, o mundo jaz do maligno, e o objetivo do mal é fazer com que você perca o seu tempo com o mundo. E eu tô falando isso não pra dar lição de moral em André Sorak, nada disso. Eu sou um ex-pastor da Universal que eu entendo o que ela passou ao sair da Universal, como ela se decepcionou, eu entendo tudo isso, cara. Mas algumas pessoas se decepcionam com Deus, não com a religião, não com o que foi pregado lá, mas com Deus. E acaba deixando Deus de lado depois. O que eu passei na Universal é muito pior do que o que a André Sorak passou. não chega nem perto. A Dressa Sorak não sabe nem um pedaço. E quando eu saí, cara, eu não me decepcionei com Deus. Pelo contrário, eu me apeguei mais a Deus ainda porque aí sim eu pude buscar a Deus sem limitações, sem bloqueios, né? Mas algumas pessoas, como um colega meu que acabou morrendo no tráfico, ele acaba, algumas pessoas acabam desanimando e voltando pro mundo, voltando a fazer as coisas que faziam antes. O mundo vai encantando aquela pessoa. É o dinheiro fácil do tráfico, é o dinheiro fácil das drogas, e o cara vai lá e se envolve. A mensagem que uma mulher dessa passa, ah, é bom demais ficar com três, é uma mensagem muito fora da realidade que vai destruir a vida de um monte de jovens. Imagina, vai engravidar de um cara e nem vai saber qual dos três é o pai. Vai ter que fazer exame nos três, os três podem fugir, sumir, a menina ser uma mãe solta. Ninguém pensa, ninguém liga pra isso, parece, né? O mundo chama e o sucesso chama. E o mundo é sutil, ele vai te dando um pouquinho em troca do que você, de você, tá? Ele vai te dando aos poucos dinheiro em troca da sua entrega. Então vamos jogar aqui pro lado do YouTube. Você é uma influencer, você é uma gamer, e aí você tá lá fazendo seus vídeos, você gosta muito desse trampo seu, de fazer vídeo, legal, e não tá tendo sucesso. E aí você percebe que aquela outra menina do mesmo nicho que você começa a seduzir os caras, começa a mostrar mais do decote. E aí você começa a fazer a mesma coisa, achando que é legal. Não, eu vou fazer esse aqui porque eu quero dinheiro. E você vai se entregando aos poucos pro mundo. Quando você percebe, aquilo já não é o suficiente. O mundo fala assim, ó, isso não dá, você precisa se entregar mais pra poder te dar mais dinheiro. Mais fama. Aí você pensa, pô, então tá bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer vídeos pra aquele aplicativo lá. E aí você começa a entrar naquele mundo, o mundo da prostituição. E quando você menos percebe, você já tá fazendo vídeo com três caras. As coisas não vêm assim de uma vez, não caem de uma vez. É passo a passo. Você vai se dando pro mundo, o mundo vai dando pra você. E quanto mais você ganha do mundo, mais você vai se perdendo e se afastando de Deus. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele aqui, que cara, ele era fervoroso, sabe? O cara sempre falava de Deus nas redes sociais, aonde ele ia. Cada tempo que vai passando, e eu tô orando por ele, sabe? Ele vai se perdendo no mundo. Ele tá ganhando muita grana, ele tá prosperando pra caramba. É o que eu falo pra você. Quando você se entrega ao mundo, o mundo te dá dinheiro, te dá fama, te dá views, te dá like, te dá sucesso. Mas o mundo traz coisas em troca que eu acho que é muito pior te afasta de Deus, entendeu? Te coloca num estado aí de dependência dele. Então, eu achei importante falar sobre isso. Por quê? Tô com a Bíblia aqui, certo? E é o seguinte, já que o YouTube não dá muita importância pra conteúdo sério, eu sei que eu não vou ter muitas views nesse vídeo. Então, eu gostaria de pedir que você compartilhasse, que é importante essa mensagem, tá? Aqui diz o seguinte, 1 João 2, capítulo 15, tá? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência, ou seja, desejo. É desejo da carne, é desejo dos olhos. E é soberba, da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O que é soberba da vida? Soberba da vida é aquele cara que mostra o seu carro, a sua Ferrari. Olha aqui, o que eu conquistei. Olha só, o que eu fiz pra ganhar isso. Olha o que eu fiz, entendeu? A internet está cheia disso, né? De caras que é soberbo, que ele é soberbo da vida, das coisas que tem no mundo. Olha um monte de mulher que eu tenho, a melhor coisa é pegar três, isso é soberba. A melhor coisa é andar de Ferrari, a melhor coisa... Não é. Tem coisas que são melhores. A saúde, por exemplo, é melhor. Você ter saúde, você ter uma família legal, isso... Ah, não, não é melhor. Não é? Não é? Você vê gente rica, gente famosa, que às vezes acaba desistindo da vida. Por quê? Por causa dessa soberba que a vida dá. Então, cara, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que há no mundo, toda a riqueza que o mundo te dá, todo o dinheiro, toda a grana, toda a fama, todo o sucesso, todas as mulheres, todos os homens, todas as amizades, o mundo te dá, mas ele te tira. Porque quando você morrer, você não leva nada que tem no mundo. Então, eu queria falar sobre isso, porque a ideia que ela passa, a ideia que essas pessoas de liberdade querem te passar, é uma ideia de que ah, o mundo é bom, o mundo é maravilhoso, mas você consegue perceber no olhar dessas pessoas que elas já se entregaram para o mundo. Vamos orar por essas pessoas que se afastaram de Deus, tá? E usar esse exemplo para a gente tomar cuidado, porque começa assim, você está gravando conteúdo, não está tendo sucesso, o algoritmo não entrega. Por quê, cara? Porque você não está com o mundo. Mas aí, você começa a se envolver com o mundo, com as coisas do mundo, e sem perceber, você acaba sendo engolido por ele. É aquela menina gamer que está com o controle na mão, ela quer gravar o seu jogo, ela se veste decentemente, é uma menina que não seduz ninguém, e aí ela começa a gravar, e ela vê que não tem sucesso, e aí ela olha, olha para aquela outra pessoa do Instagram, está quase sem roupa, sempre seduzindo os caras, sempre insinuando, e aí ela começa a fazer a mesma coisa, ela começa a ir pelo mesmo caminho. Depois o mundo fala assim, isso não é suficiente, você quer mais dinheiro meu, você tem que fazer mais. E aí ela começa a entrar em aplicativos, um moito, começa a falar dois reais e um presente misterioso, ela começa a entrar nesse mundo, e ela tem sucesso, porque a maioria das pessoas amam o mundo. Então ela começa a entrar nesse mundo, sem perceber o que vai acontecer com ela no final. Porque tudo isso aí, sucesso, fama, dinheiro, carro importado, Ferrari, tudo isso vai acabar. Seu filho vai ficar com seu carro, a sua mulher vai ficar com a sua casa, os seus irmãos vão disputar sobre suas coisas, você vai fechar o caixão ali e na hora que acabar o caixão, as pessoas já vão viver sua vida e vão esquecer um mês, dois meses depois, seus amigos vão esquecer quem você é, daqui a alguns anos a sua família vai conseguir seguir a vida sem, só vai ser lembranças, e tudo aquilo que você achou que era fodão, 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 vai servir pra nada, certo? Então, cara, pensa nisso, não se venda, mesmo que o algoritmo fale, olha, eu só vou dar dinheiro pra você se você se vender ao mundo, se você se corromper, faça isso não, cara, que a melhor coisa que tem é você estar perto de Deus, porque tudo isso aqui passa, certo? Fui!